Até o dia 21 de dezembro vão estar abertas as inscrições para o concurso Natal Luz, que tem como objetivo deixar a cidade bem decorada e mais bonita nessa época do ano, além de proporcionar aos participantes descontos de até 70% no IPTU. Para falar sobre esse concurso, eu converso agora com o secretário Jô Cirlei de Oliveira. Secretário, como é que vai funcionar esse concurso? Onde que as pessoas podem estar fazendo as suas inscrições? Então, o concurso tem esse objetivo de justamente fomentar o comércio, de embelezar a nossa cidade e de dar uma cara nova nessa época tão importante que é o Natal. As pessoas podem fazer de hoje, do dia 12 até o dia 21, as inscrições no website da Prefeitura Municipal de Araguaína e lá nós também teremos a ficha de inscrição e a autorização do participante para a divulgação das imagens. Quais são as categorias que vão estar disputando o concurso? Então, nós elencamos duas categorias, que é a categoria residência e categoria comércio ou indústria. É importante dizer que quem pode participar são todas as residências, comércio e indústria que fazem parte do plano diretor de Araguaína. Na hora da inscrição, o que as pessoas têm que ter em mãos? São informações simples, endereço, os documentos pessoais, mas é importante também salientar que os participantes eles devem estar em dia com as contribuições fiscais do município, como por exemplo o IPTU. Quais são os critérios para definir a escolha dos vencedores? São vários os critérios, criatividade, beleza, vínculo com o tema natalino. E todos os participantes, eles devem decorar externamente os seus prédios e tirarem, eles têm que tirar fotos, tanto do horário diurno quanto do horário noturno, do evento que eles eventualmente forem fazer em cada um dos prédios. Resultado final sai quanto, secretário? Então, os avaliadores é da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, da Secretaria de Indústria e Comércio, de Ciência e Tecnologia, do SEBRAE, da SEARA, da própria Câmara Municipal de Vereadores. Então, todas essas pessoas que serão indicadas por cada órgão ou entidade, vão ter o trabalho e o empenho de selecionar qual da residência ou do comércio e indústria estão mais belos e que vai mudar a história da nossa cidade em termos de comemoração natalina. Na categoria residência, nós vamos selecionar as cinco melhores e dessas cinco melhores, os três primeiros colocados receberão os prêmios que são os descontos no IPTU, 70% para o primeiro, 50% para o segundo e 30% para o terceiro. Da mesma forma, na modalidade comércio e indústria, 70, 50 e 30 de desconto no ano que vem.